Ele é pequenino, 19 lugares, num espaço de 6 metros por 3. E o John Kennedy nunca procurou os grandes restaurantes, ele sempre procurou restaurantes como o nosso, como Rice and Bees. A grande preocupação é o gosto da comida, né? Simplicidade e sabor, elogiados pelo The New York Times, e que atraíram uma freguesia especial. John Kennedy Jr. veio pela primeira vez a esse restaurante há 3 anos. Com outras 3 pessoas, ele sentou-se a esta mesa, pediu um prato vegetariano, arroz, feijão, abobrinha e couve. Couve a mineira, couve refogada com alho. Eu acredito que a primeira vez que ele comeu couve refogada a mineira foi aqui no restaurante. O prato preferido dele era risoto de frango, sempre acompanhado de uma porçãozinha de couve. Muitas vezes pedia para entregar no escritório, outras vinha enfrentar fila aqui. Perguntei se ele queria entrar, que eu arranjaria um lugar para ele. Ele falou que não, que ele esperaria na fila, como os outros estavam, e continuou na fila até a vez dele chegar. Tem foto dele para contar essas histórias? Não. Serve um cheque de viagem assinado por John Kennedy Jr.? Duas pessoas me ofereceram para comprar, eu não vendo. Quanto é que ofereceram, hein? O primeiro me ofereceu mil dólares, o segundo, cinco mil. Mas se oferecerem seis mil dólares? Não, não tem preço. De Nova Iorque, Arnaldo Duran, CBS Telenotícias Brasil. Vamos fazer isso também.